Oh Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Eu sou Rogério Correia, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores aqui no Estado. Quero pedir a vocês para amanhã, domingo, fazer uma bela festa da democracia e dar um voto com muita consciência, um voto no PT, com os nossos vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas. Quero aqui falar em duas companheiras e no nome delas pedir para todos e todas o Partido dos Trabalhadores. A companheira Marília Campos, porque foi minha colega na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e se candidata em contagem. E Margarida Salomão, que é minha colega deputada federal e se candidata em juiz de fora. Em nome delas, peço para todo o partido. Agora quero falar para vocês sobre Belo Horizonte, declarar o meu voto. Além do Nilmário, que é o candidato do PT na nossa capital, eu quero pedir o seu voto para Neila Batista. É nela que vou votar. Eu e a deputada Beatriz Serqueira, que também declarou esse voto. Porque Neila é uma guerreira, uma mulher combativa, que luta por todos os nossos direitos. Que não admite retrocesso. Neila é aquela que foi na televisão e falou bem alto. Fora Bolsonaro. Por isso ela mostra que tem garra, que tem coragem, que é uma mulher determinada. E que vai, junto comigo e com a Bia, fazer um grande gabinete, que passa de Brasília pela Assembleia Legislativa e vem até o município de Belo Horizonte. A Neila é daquelas que, como eu e Bia, e como um bom mineiro, a gente dá um boi para não entrar numa briga. Mas dá uma boiada para não sair dela. E com Bolsonaro, o Brasil não pode continuar. Grande Neila, 13147. Viva o Partido dos Trabalhadores. Viva a democracia no Brasil.